Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. E um jovem de 19 anos foi preso suspeito de participar do latrocínio de um empresário no Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. Fabrício Alves Damasceno, de 19 anos, mais conhecido como Segueta, atirou no empresário Peterson de Carvalho Horta Campos, de 37 anos. O crime foi na semana passada. Tínhamos três linhas investigatórias, uma que remetia ao crime passional, uma que remetia a possíveis desavenças relacionadas à empresa dele e outra por conta do latrocínio. E, numa aprofundada das investigações, chegamos à conclusão de que se tratava de um latrocínio, principalmente após a prisão do Fabrício, que revelou detalhes de como tudo aconteceu. Ao todo, cinco pessoas estão envolvidas na morte do empresário. No dia do crime, os suspeitos cheiravam cocaína, mas como a droga acabou, decidiram assaltar para comprar mais entorpecentes. As meninas se deslocaram até o posto dos taxistas, ali no Nova Esperança, e lá o Peterson já estava. Então, ele foi atraído, mordeu a isca das meninas, as duas entraram no carro sob o pretexto de que iam encontrar uma terceira menina. E se dirigiram até a rua da Cofasa, onde, na verdade, ao invés da menina, estariam o Negão e o Cegueta. Eles fizeram, então, a abordagem, entraram, inclusive, dentro do carro. O Peterson se bateu, entrou em luta corporal com o Negão, e a única forma de se desvencilhar foi efetuando o disparo que acabou culminando com a morte dele. As suspeitas que seduziram Peterson são a Adriana Pérez Ventura, mais conhecida como Lourinha, e a Joyce Lene Godinho Chaves, a Joyce. As duas estão foragidas. A polícia ainda procura por Edson Moreira de Souza, o Nego Lindo, e um adolescente de 17 anos. Quem tiver informações dos suspeitos pode entrar em contato pelo 181. E na manhã de hoje, um princípio de incêndio atingiu um ônibus articulado da linha 650 na Avenida General Rodrigo Otávio, próximo à entrada da UFAM. Os passageiros ficaram assustados, mas ninguém ficou ferido. Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado por algumas horas. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. Na última sexta-feira, outro ônibus articulado também pegou fogo. Foi na Avenida Cosme Ferreira, no Coroado. O susto foi tão grande que os passageiros saíram pelas janelas do ônibus, ainda em movimento. Segundo o Sinetran, o problema foi uma pane elétrica no veículo. E presidente Figueiredo está quase tudo pronto para a 26ª edição da Festa do Cupuaçu. Um forte esquema de segurança será montado para os três dias de evento. A Praça da Vitória, local onde será realizada a Festa do Cupuaçu, aos poucos vai se transformando. Os camarotes já estão quase prontos. Diariamente, cerca de 30 trabalhadores se revezam para deixar tudo pronto para o fim de semana. A organização está investindo pesado para que tudo ocorra bem nos dias de festa. Esse ano nós estamos trazendo algumas bandas também da cultura regional amazonense, de gêneros também da cultura regional amazonense e também da cultura popular brasileira, o forró, o ritmo sertanejo, o pagode, mas trazendo um pouco também de boi-bombá, trazendo também um pouco da música popular amazonense também, para que a gente possa agradar todos os públicos. Na praça ao lado, também estão sendo montados os estandes onde os pequenos e grandes empresários poderão investir em negócios na 20ª edição da Feira de Água Indústria e de Negócios, que movimenta a economia no período da festa. De acordo com informações da Secretaria de Indústria e Comércio, no ano passado, a Feira de Água Indústria e de Negócios movimentou cerca de 6 milhões de reais. Por mais que o Estado esteja passando por crise financeira, este ano ela resolveu apostar e investir ainda mais na Feira de Água Indústria. Um forte esquema de segurança será montado para que tudo ocorra bem e não haja muitos incidentes, tanto quem está na festa ou nas estradas a caminho. Mais de 300 homens das Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal farão a segurança somente na festa do Cupuaçu. Então, integrado, nós somamos e essa somatória traz um resultado positivo para o Estado e para todos os brincantes. A organização espera mais de 200 mil pessoas nos três dias de festa. Confira agora os destaques de amanhã do jornal Amazonas em Tempo Impresso, direto da redação com a subeditora do portal Em Tempo, Luana Dávila. Boa noite, Priscila. Confira agora os principais destaques do jornal Amazonas em Tempo desta quinta-feira. O julgamento que trata do direito ao crédito de IPI das indústrias da Zona Franca de Manaus foi adiado na tarde de hoje após um pedido de vista do ministro Teori Zavatsky para analisar com mais detalhes o processo. A relatora Rosa Weber voltou favorável à Zona Franca de Manaus. O presidente interino Michel Temer conquistou sua primeira vitória com a aprovação da meta fiscal para 2016. O projeto foi aprovado na madrugada de hoje pelo Congresso Nacional. Em esportes, a Arena da Amazônia foi confirmada para ser sede da Gelo Morda do Brasileirão, com jogo entre Fluminense e Flamengo. O Clássico Carioca acontece no dia 12 de outubro. Tudo isso e muito mais você acompanha na edição do seu jornal Amazonas em Tempo desta quinta-feira. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho